Olá, gente! Mais um Salmo de Ando com a Val. Roda a vinheta aí, Francine, por favor. Este Salmo responsorial dessa semana é muito lindo, gente. O Salmo da Solenidade de Pentecostes. Olha que maravilha. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Este Salmo é lindíssimo. Cante, divirta aí nessa semana cantando esse Salmo. É lindo, é maravilhoso esse Salmo. E depois você compartilha com seus amigos, tá bom? Para toda a comunidade cantar, que é muito importante durante a Santa Missa, não só o salmista cantar, mas também toda a Assembleia aprender o cântico. Então, como que faz? Antes você fica responsável por divulgar aí, tá bom? Você faz o seguinte, como que você faz? O que eu tenho que fazer, então, Valquíria? Você tem que dizer para o pessoal, olha aí, dá a indicação do canal da Ana Valquíria, tá bom? Eu estou cantando para você. Manda o link para os seus amigos. Daí todo mundo vai assistir esse canto bonito. Você se inscreve e com isso você está me ajudando a divulgar ainda mais a palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, então? Então, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Salmo está em Dó Maior. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Vamos lá? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendice, ó minha alma, ó Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Qual numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Lindo, né, gente? Esse salmo responsorial, o salmo de Pentecostes. Obrigada pela sua companhia aqui no meu canal, tá bom? Seja sempre bem-vindo ao canal da Val, tá bom? E olha, bom estudo pra você. Até a próxima semana com mais um Salmo Odeando com a Val. Beijos, tchau!